Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Daryl e estamos começando mais um vídeo de escama aqui no canal. Galera, estamos na nossa base, na cabana, na montanha IC1, aqui no mapa, e nós vamos hoje rumo a ponta mais alta e mais fria do jogo. Estamos falando da ponta de D1, o quadrante D1, que é o último quadrante para a extrema direita, o extremo norte, vamos dizer assim, a parte mais alta do jogo. E eu tenho a intenção de procurar em todas as cidades, todas as vilas que tenham em D1, um carro. Estamos procurando um carro já tem um tempo, não focado totalmente nos vídeos em achar carro. Dessa vez eu vou passar em todas as garagens, todas as cidades de D1 para encontrar carro. Espero que o tempo nos ajude, eu entrei agora para gravar e está ficando de noite, cara. Que horas são no jogo? Deixa eu pegar aqui, tiro os casacos e vamos ver que horas são no jogo. Exatamente 7h46, lá para as 9h30 começa a escurecer totalmente, então temos duas horas do jogo para poder fazer isso. Vamos ver se a gente consegue, cara, senão vai ter que ficar na noite mesmo. E quem está chegando novo no canal, já pega e solta a mão, esmurra o botão de se inscrever, ativa o sino para receber a data de todos os vídeos e deixa o teu like, que ajuda demais. Então pessoal, vamos lá, vamos na nossa base. Eu, esses dias eu entrei na base para ver se ela estava inteira e fiz umas mudanças nela que eu vou te mostrar. Vocês viram que tem caixas, eu coloquei uma caixa extra para colocar a Tora como dica de vocês, para depois que eu sair de lugar, eu sempre deixo uma Tora como segurança. Agora eu posso quebrar ela, vamos pegar uma machada aqui, pronto, agora vamos destruir essa Tora e eu vou mostrar para vocês a nossa mudança inicialmente. Eu vou subir no telhado da casa para ter uma visão de cima. Se liga galera, lembra que tinha uma porta? Eu coloquei duas portas agora. Isso aqui é uma base para ter carro, para ter garagem. E chegou o X9 bem agora, sempre chega né X9? O pessoal está indo embora, velho. Aqui tem duas portas galera, como segurança, beleza? Vamos descer aqui. X9, vai embora por favor, vai. Vai embora, por gentileza, obrigado. Vamos colocar os itens que eu não vou levar para a expedição. Eu vou levar o básico, vou levar a mochila de trilha. Eu vou levar, caso a gente encontre mais armas, uma mochila de trilha. Eu vou levar a nossa 12 e vou levar a Desert Eagle .50, que eu tenho calibre para ela. Eu tenho bala para ela e tenho pente para ela. Bom, acabei de ver que eu tenho pouca bala de .50, eu tenho 3 balas. Mas é melhor do que nada né? Coloca aqui as 3 balas no pente. Vamos recarregar. Melhor do que nada, 1.50 para pegar de longe. Deixa aqui extra e vamos levar a 12 com 20 balas para a gente estar dando tiro. A 12 já matou um cara no último vídeo, que vocês podem perceber, lá na antena e na observatória gigante. Bom, feito isso, bora partir. Eu não vou levar a casa 98, porque ela não é útil nesse momento. Eu vou ter que ter arma de mais combate perto, caso a gente encontre alguma pessoa para estar atirando. Beleza? Olha, aqui está a porta que eu falei para vocês, com tranca de bronze. Muito bem. Eita caralho. Eita caraca, botaram uma base. Que isso, velho? Fizeram um boneco de neve na minha base? E que porcaria é essa, velho? Alô? Alô? Que isso, mano? Quantos dias atrás? Dois dias quase? Que porcaria é essa? Inventário. Eita caraca. Eita caraca. Que isso, velho? Deixaram o item aqui para mim? What the fuck? Deixaram um esquenta-pinto também. Ah, vou botar um esquenta-pinto, cara. Ah, já estou com um. Eu sou mulher, né? Por que eu tenho um? Enfim, cabeça de javali. Saco. Flecha. Mano, na moral. Deixa isso aqui dentro, por enquanto. Meu Deus, cara. Fizeram um boneco de neve na nossa base. Olha, eu não estou entendendo mais nada, mano. Mas tudo bem. Vamos embora daqui. Partiu. Antes que anoiteça. Caraca, o bonequinho de neve. Meu Deus do céu. Eu nem sabia que dava para construir boneco de neve na base dos outros, cara. Ah, pelo menos não dá para... Pera aí. Pera aí. Dá para pular o boneco de neve e pular a base? Deixa eu ver. Meu Deus. Caraca, velho. Ah, não. Mentira que dá para fazer boneco de neve. Caraca, galera. Descobri como é que eu vou raio da base agora. Bota o boneco de neve e pula. Né? Bota o boneco de neve e pula. Caraca, eu vou destruir esse boneco de neve agora, velho. Muito bonitinho, muito bonitinho. Mas eu vou arrebentar você. Você está louco, mano. Está maluco, velho. Destruí. Não vou dar mole, não. Agora, subir para D1. Mas antes, vou passar na pequena cidade, na fronteira entre C1 e D1, que é uma cidade inicial, onde eu comecei aqui a série, lembram? E eu guardei meu baú debaixo da água. Vamos ver se a gente encontra algum carro lá, que lá tem garagem. E lá é onde mora, possivelmente, o vizinho que nos expulsou. O vizinho que botou cabeça de selvagem. Na nossa porta. E também, talvez seja o cara que fez o boneco de neve e tem um urso ali. Putz, guilá. Caralho, de novo não. Não, 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 não. Eu não quero matar urso agora, não. Eu não quero matar urso agora, não. Que susto, mano, esses ursos. Vambora. Dá uma volta por aqui por trás, sem que o urso nos veja. Cara, vai começar a alantecer, velho. Eu não queria jogar de noite. Primeiro porque você consegue ver menos as coisas na distância, isso é meio que óbvio. Mas é ruim, entre aspas, pra você que tá assistindo aí em casa. Porque a qualidade não fica tão boa de dia, tá ligado? A não ser que eu espere e fique de dia, né? Mas aí vamos ver quantas horas vai demorar a gravação aí. Muito bem, estamos chegando agora na parte da... Do posto de gasolina, que lembra que eu achei essa 12? Não sei se spawna carro aqui perto. Tomar cuidado na região. Não tem ninguém aqui. Ok. Vai que dropa uma... Vai que dropa uma... Opa, pólvora. Uma arma aqui, né? Uma 12. Foi muita sorte de ter encontrado aquela 12, cara. Mas já passaram aqui, a porta tá aberta. Nada no posto de gasolina. Já foi vasculhado, o que me dá a impressão de que tem um player aqui. Tomar cuidado agora, cara. Estamos correndo. E só pelo fato de estar com essa mochila grande, o boneco já fica bem pesado. Muito bem, estamos chegando na vila que se chama Mad Save. Agora deixa eu parar um pouco nessa moita aqui. Observar se não tem ninguém na região. Ali tinha uma garagem, né? E se eu achar a chave de fenda, eu vou tentar arraigar aquela base. Vou passar aqui. Vai que tem uma caixa aqui? Não. Não tem caixa nenhuma. Lembra? Aqui que eu vou ter minha caixa pela primeira vez. Ok. Nessa parte aqui do galpão não tem nenhum carro. Agora vamos ali pra trás, pra aquela garagem que já tem dono. Pelo menos tinha dono há umas duas semanas atrás. Pra ver se ela existe ainda. Pois bem, galera. A garagem é aqui. E ela continua trancada. Caramba, continua trancada a garagem. Não tem carro. Não vejo sinal de caixa. O cara simplesmente comprou essa garagem. E pronto. Eu acho que ele não coloca nada nessa garagem. Ele simplesmente dominou ela. Pra um dia se achar carro, né? Que nem a gente. Se um dia achar carro, ele vai, né? E bota o carro ali dentro. Mas eu prefiro fazer a garagem mais afastada de cidade. Porque além de ser mais barato de fazer, não chama atenção dos campers nessa cidade, né? Muito bem. Agora é seguir pela estrada branca de C1. Subindo pra D1. Eu vou cortar o caminho, porque eu já vim por ela. Aqui, pelo mato. Vou chegar e vou circular pelas estradas. Porque tem vezes que o carro dropa nos pontos de estrada. Já encontrei carro nas lives que eu faço na StreamCraft. É, mas tem tempo já, cara. Na estrada. No meio da estrada tinha um carro. Falei, caraca, que isso? Um carro no meio da estrada. E era spawn. Aliás, eu faço live todo dia na StreamCraft. Você me bota no comentário o link da StreamCraft. Pra quem quiser assistir as lives que eu faço todos os dias por lá. Ok, chegamos na estrada. Agora a estrada segue subindo. É um caminho não muito fácil. Um caminho que exige muita estamina. Essa mochila aqui talvez não seja a melhor dos mundos pra esse tipo de coisa. Mas nunca sabemos o que vamos encontrar, né? No meio do caminho. Eu só tenho essa mochila grande. Se eu tivesse a mochila militar que é menor do que essa, eu usaria ela. Mas fazer o quê? Por enquanto é isso. Nossa casa, nosso chalé, dropa essas mochilas. E aí é bom usar elas. Repara que esse capacete que eu tenho, eu encontrei na Casa Mata. É um capacete da Segunda Guerra Mundial. Achei muito maneiro. Encontramos uma K. E encontrei esse capacete um dia que eu entrei offline. Pra poder farmar pontos de fama nos eventos. E muita gente me deu dica de atirar com 9mm pistola nas pernas dos zumbis. Pra poder farmar mais pontos. A dica é muito boa, galera. Eu antigamente tacava pedra no zumbi. Taca pedra no zumbi também dá ponta. De graça. Você ganha tipo 2 pontos. Ou 1 ponto a cada pedrada no zumbi. Tá ligado? E mata zumbi. Mas depois de muita pedrada. Ou seja, encontra o zumbi. Não tem arma. Taca pedra. Se eu encontrar um zumbi aqui, eu vou tacar pedra nele. Pra vocês verem como é que sobe ponto também. Começou a escurecer, galera. Não queria estar procurando um carro à noite. Não queria mesmo. Mas vai ser o jeito. Não tem jeito. Ok, galera. Olha o zumbi ali. Viram? Vou fazer o que eu falei pra vocês. Ah, ele me viu? Calma, zumbi. Pega a pedra, mano. Pega a pedra. Preciso mostrar pra vocês que eu não tô mentindo. Pega a pedra, vai. Se liga. Tamo com 316 pontos. Ó. Acertei o zumbi. Não deu ponto. Calma. Tem que dar mais pedrada. Acho que esse nível que eu tô de nível... Ó. Mais pedrada. Mais uma pedrada. Duas pedradas e um ponto de fama. Duas pedradas e um ponto de fama. Vamos lá. Fazer uma pedrada. Tem que pegar mais pedra aí que esse zumbi aqui. A pedra cai ali embaixo. Aqui, ó. Ou seja, galera. Olha, viu? Subiu pra dois pontos. Duas... Umas quatro, cinco pedradas. Deu quase cinco pontos de fama. Deu uns três pontos de fama, quero dizer. Três pontos. Bora. De novo. Tem zumbi. Mais uma pedrada. Mais um ponto. Então, assim. Caso você não tenha arma. E você encontre um zumbi. Pega, cara. Pega pedra no chão. É barata. De graça. E você não faz barulho. Não chama atenção de nenhum jogador. E ganha ponto aqui, ó. Eu tô formando já uns cinco pontos. Em menos de, sei lá. Um minuto. Brincando com o zumbi. Só tem que... Né? Aquela história. Desviar do zumbi. Fazer o olé nele. Não deixa ele te bater, não. Ó. Pega a pedra aqui. Esse é o problema, cara. Chama a atenção dos outros jogadores. Aqui é complicado. Calma. Eita, cara. A pedra bateu em mim de volta. Só não pode ser subido muito o gordão, que a barriga bate e volta. Tá ligado? Ali. Tamo ganhando ponto. Taca a bola de neve e deu ponto. Bola de neve e vai... Não. Bola de neve não deu ponto. Mais uma. Acabei de liberar uma conquista. A Fun Weekend. Ganhei 10 pontos, porque eu ganhei uma conquista da Steam que se chama um final de semana divertido. Seja lá o que for isso, eu acho que é tacar a bola de neve. Tacar a bola de neve e você ganha essa habilidade. Tacar a bola de neve nos outros. Dá ponto também, cara. Tacar a bola de neve. Tacar a pedra. Melhor. Pedra mata. Bola de neve não. Mais uma bola de neve. Brincando de neve com o zumbi. Hoje teve boneco de neve. Tem guerrinha de bola de neve. Hoje é o dia da neve. Hoje é o dia de brincar na neve, cara. Você quer brincar na neve? O zumbi não. O zumbi não quer brincar na neve. Ele acabou de... Acabou. Acabou. Game over pro zumbi, cara. Tomou uma pedrada. Eu pensei que era bola de neve, zumbi. Vim desculpa. Desculpa, zumbi. Tá aqui a pedra. Achei que era bola de neve. Ai, meu Deus. Bom, deixa eu entrar na cidade aqui pra me curar. Já brinquei demais com o zumbi. Ganhamos quantos pontos, cara? Eu tinha 316. Ganhei 10 pontos de fama, eu acho, por ganhar conquista. Menos 10. É, galera. Ganhamos aí uns 15 pontos, mais ou menos, aí. Só tacando pedra no zumbi. Fora conquista, né? Muito bom. Muito bom. Vou botar a bandagem aqui e pronto. A gente não tem carro, mas se diverte, né, cara? Pô, aí. Brincando de... Tacar pedra no zumbi. Bolinha de neve. Guerra de neve com zumbi. Que coisa bonita, cara. Olha que dia maravilhoso no apocalipse. Você, o zumbi, a neve, a montanha. Frozen no fundo, cantando. É quase uma coisa... Romântica, né? Uma cena de filme romântico. Vamos ver se tem carro aqui, galera. Que nem um louco procurando. Aqui já foi revirado. Como vocês podem perceber. A garagem já foi revirada. Não tem muito que a gente perder tempo aqui, né? Já que tá tudo revirado. Bota a balaclava. Botei a balaclava branca. Camufla na neve. Eu tô com uma capa de chuva branca. Que também ajuda demais a... A gente... Se camufla na neve, né? Bora avançando. Tem um pouco de claridade ainda. Agora nós temos que seguir a montanha. Vamos em direção à maior cidade. Que é a Prigorge. Subindo a estrada. E... Tomara que encontremos um carro. Na verdade tem um ponto redondo aqui em cima. Que eu nunca fui. Eu quero descobrir. Parece que é bem na montanha. Bem no topo de D1. Tem que escalar a montanha de novo. Vambora. Mas olha que lugar bonito isso aqui. Só que é muito aberto, né? Aqui é muito perigoso. Vamos subindo pela montanha. Porque se eu for seguindo pela trilha. Fica muito exposto. Se tiver algum cara camperando. E mesmo de noite. Olha, você pode perceber que mesmo de noite. Já... O sol já praticamente já foi embora, né? É... Um pouquinho só de claridade. A neve. Ela ressalta o brilho. E fica menos escuro, obviamente. Do que... A floresta fechada. Então você consegue perceber essa diferença dos... Tiro. Tiro aqui em cima? O que é isso? Ah, mentira, velho. Acabou de começar... Acabou de começar um evento mata-mata aqui em Prigord. Pelo amor de Deus. Bem na hora que eu tô indo... Bem na hora que eu tô indo... Pra Prigord. Começa um evento mata-mata. Pra quem não sabe, o evento mata-mata... É um evento que você entra... Com outro personagem... Durante 10 minutos você atira... É mata-mata. É Battlefield. Call of Duty. Onde você ganha pontos... Pra fazer. É muito bom. Vale muito a pena. Eu sempre faço esse evento. Mas eu nunca costumo gravar os eventos. Mas são bem interessantes, cara. É... Pra gente tá... Ganhando ponto. Quer saber de uma coisa, velho? Eu vou entrar nesse evento... Já que eu tô aqui. Porque... Não vai... Não vai adiantar nada eu chegar lá agora. Mesmo matando os caras de longe... Eu não ganho os itens. Que não dropa nada. Eu vou entrar no evento pra vocês verem como é que é. Enquanto a gente vai avançando. Não adianta chegar lá... Tomar tiro dos caras. Entramos no evento. Eu vou pegar a Kar98. Que é uma arma que a gente... É... Tem. Eu tenho que treinar com ela. Eu nunca atirei muito com ela. É bom esse evento pra isso. Pra treinar as armas. Também que eu entrei no meio do tiroteio, velho. Cadê os caras? Caraca, maluco ali, mano. Dentro da casa. Nasci na frente dele. Vamos nos esconder. Tem que achar um canto... Pra... Sniperar. Sniperilhar. Vamos entrar na casa aqui. Ó, os caras ficam bem camperando nesse modo. Mas é um modo... Olha ali, ó. Tem um cara lá atrás. Entendeu? E tem um X9 aqui. X9ando alguém. É... Tá me X9ando? Onde é esse maluco? É pra... É pra mim esse X9? Tiro no telhado. Vou ter que ligar o NatVision. Porque não dá pra ver nada assim no NatVision. Tá mó breu. E é nessa cidade que eu quero vir... Ver se eu encontro carro, tá ligado? Muito bem. Vamos dar uns... Uns tirinhos com a cara. Vamos testar ela. Atar o cara que eu acabei de mirar nele. Vamos Javali no meio da partida. Tá louco com os tiros. Vem cá então. Toma. Pegamos um cara aqui no canto. A cara é um tiro só, velho. 7x2. Javali. Vai tomar também, hein, Javali. Tá vivo ainda? Muito bem. Deixa eu focar nos caras. Não, Javali. Tem mais um ali. Beleza. O cara respawnou ali também. Muito bem. A cara é um tiro só, cara. Ela é muito boa. Vou avançar um pouco aqui. Eu cheguei no evento bem no final, né? Eu não vou conseguir ter muito... Muito ponto. Deixa eu entrar... Aqui atrás da mão. Caraca, o Javali vai me atacar? Pensei que ele vai atacar, mano. Vou pegar o Notivision. Vou entrar nessa casa aqui que eu já estava. Entrar pela janela. O cara é morto aqui dentro. Fechar as portas. A gente tira lá de trás. Tem alguém aqui, ó. Tem alguém aqui embaixo. Ouço passos. Ali. Toma, mano. O ruim da cara é que ela é um pouco lenta. Na recarga. Entre a cadência de tiro, tá ligado? Tu atira. Clec, clec. Atira. Clec, clec. Porque é uma arma antiga. Mas é uma arma muito potente ali mesmo, cara. Ali, ó. Liga o Notivision. Subiu. Vou dar um tiro. Vê se pega. Correu. Tá pra onde? Vai embora. Ali, mais um. Ah, vem. Bota a cadência. Acabou munição. Muito bem. Eu entrei na partida rapidinho. Só pra testar. Pra AK-98 com vocês. Pra vocês verem, sentirem como é que é o evento. O evento, ele é muito bom. Você ganha pontos. Eu ganhei alguns pontos, como você pode perceber. Se você ganha o evento, você ganha mais pontos ainda. E a cidade que a gente estava, vai a cidade que nós vamos. É a cidade de Prigorge. É uma cidade muito grande. Que dropa muito carro lá também. E se você estiver no meio do evento, você toma tiro, tá? Então toma cuidado. Não vai em evento com o teu loot normal. Entra em evento somente com o personagem do evento. Ah, tá. Lembrei onde nós estamos. Essa ponta aqui do mapa é a mina do carvão. Onde nós encontramos um cara. Demos tiro e tal. Muito bem. Vamos ver se spawna algum carro aqui. E já está bem de noite agora, velho. Tem uma luz acesa do poste ali. A torre, acho que não tem ninguém. Olha, é um carro inteiro? Não, é um carro quebrado. Tem muito carro quebrado aqui também. Quando eu vejo muito carro assim quebrado, eu tenho a impressão de que dropa... Que spawna carro, tá ligado? Porque é uma área de carro. Carros quebrados. Pode ser que tenha um carro inteiro. Aí, achei um carro, galera. Um carro de mina de carvão. Meu Deus, tá bom. Melhor do que nada. Ele tem quatro rodas. Quatro rodas. Metalzão. Dá pra colocar coisa dentro? Dá pra entrar também dentro? Não dá não pra entrar. Vai, vai brincando aqui. Vai brincando aqui. Tem maluco só camperando. Então, galera. Não encontrei nenhum carro aqui. Deixa eu ver se esse galpão tem algum carro. Ou quad bike. Só tem um carro quebrado. Tudo bem. Ok. Então, vamos avançando. Aqui é muito bom pra sucata. Pra coisa de base. Pra fazer armas. Aqui tem um lugar pra oficina. Mais de carro. Nada. Vamos pra Pigorge. Muito bem, galera. Agora estamos chegando numa das maiores cidades de D1. Pigorge. Onde teve o evento agora. A caminhada foi longa pela montanha. Tá bem escuro. Mas, vamos lá, cara. Vamos procurar nas garagens. A gente encontra carro. Tem um problema. Que se spawna carro aqui. E os caras no evento encontram carro. Eles podem quebrar os carros. Tá ligado? Esse é o grande problema. Dois eventos em Pigorge. Por isso que não vale a pena você não morar aqui, tá? É uma cidade de evento que você nunca vai ter sossego morando aqui. Nunca. Nunca mesmo. Então, nunca mora aqui. E só vem aqui em caso de última necessidade. Como é o caso. Meu caso aqui. De buscar carro, né? Estou vasculhando C1 todo. Não encontrei carro. Represa. Não encontrei carro. Agora estou aqui em D1. Para encontrar carro no norte. No último, a parte da cidade. Do mapa. A parte mais alta do mapa. Né? Para ver se a gente encontra alguma coisa de carro. Por aqui não tem nada. Nessa parte inicial da cidade. Agora vamos adentrar. Vamos penetrar a cidade. Bom, muito bem. Tem uma garagem aqui. Deixa eu ver se tem algum carro. A porta está aberta. Mais uma garagem. Porta fechada, mas sem carro. Tem uma igreja ali que eu nunca entrei nela, eu acho. Deixa eu entrar na igreja. Vai. Por acaso tem a chave do... Gol. Zero quilômetros do padre. Fecha a porta. Quanto que custa uma igreja dessa? 300 pontos de fama. Nem vale a pena. Nem vale a pena comprar a igreja, tá ligado? Vamos ver se tem alguma coisa aqui em cima. Está uma escuridão, mano. Eu não gosto de jogar à noite, não, cara. Bora aqui na cidade para apreciar a vista. E ver que horas são. Tem que tirar o casaco. Estão bem agasalhados no frio, né? São 10h48 ainda. Vai demorar para poder clarear. Tem mais umas garagens aqui para frente. Garagem também aberta. Olha, bala de ponto 45. Ô, louco. O que é isso aqui voando? Cara, tem um rádio aqui, galera. Tem um rádio bugado voando. Pô, é muito maneiro esse radiozinho. Sério mesmo. Tem mais um... Tem um zumbi ali na frente. Bom. É o seguinte. Acho que já vi todas as garagens da cidade. Salvo se eu não fui desse lado aqui. É, não. Tem mais coisa para lá que eu não vi ainda. Do outro lado. Nós entramos por aqui por trás. Tem mais uma garagem aqui na frente que eu não vi ainda. Vamos ver se dropa algum carro. Nada de carro. Fecha a porta aqui que o zumbi está na área. E aí, zumbizão. Como é que é, meu mano? Deixa eu lootear aqui. Deixa. Fica aí, zumbi. Fica aí. Fica aí. Bom garoto. Droga, ele vai vir atrás de mim. Não quero dar tiro em você, zumbi, agora. Está trancada essa base, hein? É sério mesmo? Tu vai querer insistir? Isso. Fica aí. Fica aí. Fica aí, fica aí que deixa eu cuidar da minha vida aqui. Valeu? Vou comer um brócolis aqui enquanto isso. Brócolis é o alimento rico em vitamina D. Ou se é um vegetal escuro. Bom, galera. Não vou mais perder meu tempo aqui. Lá para cima tem um bunker. Lá não vai ter carro. Eu vou avançar por cima da floresta. E vou em direção à última cidade de D1. Uma cidade grande para caramba, cara. E o zumbi vai vir atrás de mim. É sério mesmo? É sério mesmo, zumbi? Vamos ter que brigar na porrada. Então, toma aqui. Porrada de aqui, não. Toma, facada. Vem. 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 Facada do zumbi. Vamos. Vamos que eu... Vamos que eu te faquei o zumbi. Vamos. Segura. Vai. Faquinha do CS. Já caiu. Não ganhei ponto nenhum, cara. Mas eu não zumbi na facada. Deveria, né? Taca a pedra nele da ponta. Vai entender. A lua está nascendo. Está desaparecendo. Está clareando nosso caminho. Ótimo. Let's go. Muito bem, galera. Estamos chegando na última grande cidade de D1. Talvez a cidade mais afastada do mapa. Do norte. A cidade mais longe do jogo, talvez. Vamos verificar. Ela se chama Górica. Deixa eu tomar cuidado aqui agora. Tem algumas luzes acesas nela da cidade. Plantação de girassol. Opa. Tem zumbi para caraca. Para caraca não. É um só. Eu sei que tinha mais de um. Vamos ter que correr para cá. As portas estão abertas. Vamos entrar aqui nessa casa. Fecha a porta. Ó, mó breu, mano. Escuridão, velhão. Bom. Vou olhar aqui na frente agora. Qual foi o zumbi? Estou vindo por onde? Vai me desnovar mesmo, zumbizão? Sair por trás. O bito está lá na frente. Nada nessa garagem. Aliás, eu vou passar na delegacia por enquanto. Ver se a gente encontra mais alguma... Alguma bala de 12, né? Ou uma M9. Porque nós temos bala de 9 nímites na nossa casa. Tomar cuidado aí se não tem ninguém aqui. Olha, tem várias garagens aqui embaixo. Agora que eu reparei. Tem garagem embaixo da delegacia. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa útil aqui, cara. De carro. Será que a gente encontre um carro aqui? Ou um quadriciclo. Poxa, ele é maravilhoso. Tudo vasculhado, como eu imaginava. Tá, realmente, cara. Esse servidor está bem difícil de achar carro. É muita gente jogando. Mais uma garagem. Nada de carro. Beleza, galera. Acabou de encontrar um maluco aqui do nada. Pulando com um chapéu de viado. Que susto que eu tomei, irmão. O cara estava sozinho. O que ele tinha? Não sei, velho. Eu tomando um susto, eu peguei o cara. Muito bem. Ele tinha um chapéuzinho de viado. E um esquenta-pinto. Muito bem. O cara me viu, tomou um susto, pulou e vazou. Bom, ainda bem que eu estou com a minha arma. Ele estava sem nada. Ele não tinha nada. Ele tinha acabado de nascer praticamente, eu acho. Mas no impulso, mano. Essa 12 está... Mano, essa 12 está demais, hein? Essa 12 está muito assassina, cara. Que isso, velho. Acabamos de... Todo episódio agora tem um cara que está sendo derrubado por ela. Entra aqui dentro para poder descansar e dar uma mijada. O maluco pulou na frente. O cara... Vocês viram que eu ganhei zero pontos. Por quê? O cara era... Ele tinha zero pontos de fama. O cara praticamente acabado de nascer no jogo. Muito bem, galera. Aqui não tem nada de carro. Como você pode perceber. Matamos um cara ali que não tinha também nada. Não tinha nem chave de carro. Mais um andarilho aqui no mapa. Agora eu vou dar um pulo na safe zone, já que eu nunca mostrei para vocês. E eu tenho um pensamento que às vezes pode ser um cara que chegue de carro na safe zone e larga ele de bobeira. Eu não sei, cara. Eu vou arriscar. Vou na safe zone. É um lugar perigoso. Muita gente camperando na região. Mas eu vou lá só para ver o que a gente encontra. Estamos chegando aqui, galera. No lago... Na neve. Está congelado o lago? Não, não está congelado. Seria legal se tivesse congelado o lago, né? Opa. Ah, é um animal. E tem uma pequena casinha ali. Eu vou dar uma olhada nela aqui que ela dropa. E essa faixa azul ali no céu, ali nas árvores, a gente já sabe o que é, né? É safe zone. Então, vamos dar uma olhada na safe zone, né? Para vocês conhecerem, quem não conhece ainda. Deixa eu ver se encontra algum carro aqui. Seria muito bom se tivesse para encontrar um carro aqui, hein? Não tem muita coisa aqui, como vocês podem perceber. É apenas uma fazendinha, um pequeno sítio. Agora vamos avançando para dentro do perímetro da safe zone. Lembrando que tem pessoas que ficam camperando a safe zone. Para poder ver se encontra alguém chegando de carro, chegando a pé. Só tem que tomar cuidado aqui na entrada e na saída. No último vídeo, nós pegamos o outro lado dessa safe zone, que é o observatório. E agora nós estamos indo pela parte de trás da safe zone. Isso aqui, antigamente, a gente olhava para isso e falava, por que serve isso? Agora tem explicação. É um escudo. Viu só como é que é? Muito louco, né? Agora tem a parte mais legal da safe zone. Aqui não precisa se preocupar em estar arrumado. Pode sair sem arma. Bota a arma nas costas. Muito bem, galera. Aqui é o centro da safe zone. Por enquanto, não tem nada. Como vocês podem perceber, não tem absolutamente nada a não ser uma boate. Olha a música. Olha, a música é ótima. Ouve a música. Então, eu acho que aqui no futuro vai ter sistema de trade. A galera vem aqui, troca item. Atualmente pode ser, se você combinar com alguém de via aqui na safe zone. Beleza. Zelena Mija. Ó, Zelena Milja. Onde é que entra? Por aqui? Opa. Opa, estamos chegando, hein? Ué, aqui. Ih, caraca. O negócio aqui está doido. Cada vez mais fundo. E agora, a música está aumentando. Menos 0,2. Ih, caraca. 0,3. Tá, porra. Aí, ó. Olha o boate do Scam. Vamos embora, irmão. Vamos embora, irmão. Cara, galera. É muita doidera, né, mano? Não sei se vocês estão me ouvindo. Está muito alto. Uma boate no meio do apocalipse. É muito louco. Vamos embora. Cara, aqui tem umas garrafas de vida alcoólica. Por aqui, ó. Geralmente, dropa. Buscar. Ó. Refrigerante, água. Não, refrigerante e água não, velho. Me dá outra parada aí, vem. Vamos ver. Água pra caramba. Olha que coisa boa. Refrigerante e água. Hoje estamos devagar. Vamos embora. Vocês viram como é que a boate é, né? Muito louco. Muito escuro. A ambientação do jogo aqui da boate está muito bem feita mesmo, cara. Parece mesmo estar numa boate. A entrada, a parte do som sendo aumentando conforme você vai entrando no ambiente. Está muito louco isso, cara. Eles estão fazendo um ótimo trabalho nesse campo. Tem como achar algum item aqui? Deixa eu ver. Ih, né? Aqui tem, cara. Aproveita e faz aquele xixi aqui em frente à boate. Zelena Mildja. Ela é melhor do que fazer juiz ao nome. Mildja. Aqui no... Mildja aqui. Música está louca aqui, hein, velho. Tem variedade de música. Não é uma música só, não. Muito maneiro. É igual o rádiozinho do Scampo. Sabia que tem uma rádio do Scampo? Estação de rádio mesmo, que toca músicas diversas. Tem locutor. É muito maneiro, cara. Olha, tem bala de calibre 357 aqui em cima, irmão. Que isso? Tem munição na ZF Zone. Deixa eu ver se eu vi um player ali. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Hello. How are you, man? I'm fine, and you? Fine, man. What's your name? What's your name? Okay, break it up. Ah. Ah. What's your name? Abdur Rezac. What? Abdur Rezac. My name. Onde você está, cara? Ah, eu estou... Eu estou... Eu estou... O que? Você está louco? Me ajuda! Me ajuda! Não entendi, não. Não se preocupe, cara. Não! Eu não posso te matar. Eu não posso te matar. Você não pode me matar. Não se preocupe. Ok. Eu sou um novo. Onde você está? Eu sou da Turquia. Turquia. A Turquia. Onde você está? Eu sou da Turquia. Ouro. É... Ouro Puchoju. Ouro Puchoju. Sim. Então, escuta. Você tem um carro? Não. Não? Ok. Eu tenho... O que? Ok. Agora é minha. É tudo bem. Obrigado. Eu estou brincando. Eu estou brincando. Eu vou pegar. Eu preciso um carro. Um carro? Você pode criar um carro. Eu não tenho um para lhe dar. Ah, ok. Pegue isso. Pegue isso. Pegue isso. Pegue isso. Pegue isso. Agora é melhor. É legal. Pegue isso também. Então, você está no jogo? Sim. Você está jogando ou... Você está jogando ou... Você está jogando? Sim, estou jogando. Por que você está jogando? Por que você está medo de mim? Porque você está jogando. Porque você está jogando. Sim. Essa é... Ela é 9. Repita. Ela é 9. O que? Ela é 9. Ela é 9. Sim, sim, sim. O drone é... Ela é 9. Você vê? Ela é 9. Ela é 9. Ela é 9. Ela é 9. Vai para a Vala. Repita. Ela é 9? Vai? Vai? Pra? Vala. O... O que é isso? Vala. Uh... Repita. Vala. Ah... Sim. Ela é 9. Vai para a Vala. ok, você sabe o que significa? significa que as pessoas que dizem sua posição, você vai te matar esse drone, ele diz as pessoas onde você está, isso é bom você sabe como fazer um backpack? não, não, então, eu cortei isso você tem esse treo e agora você faz uma rope, você sabe como fazer uma rope? não, ok, eu vou cortar isso, você vai fazer uma rope ok, agora eu vou craftar um improvised rope e agora eu posso craft, ah, sim, você pode craft, você vê, um pequeno backpack, correio você pode craftar, ah, eu estou craftando esse é o primeiro backpack no jogo, ah, é um bom tempo sim, porque você não tem a habilidade, eu acho que habilidade de 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 habilidade de habilidade eu quero queElibrado ok, ok, baie é como o seu backpack, faça isso, não, 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 sim tem que procurar, faça isso aqui, faça cara, bye bye ah, Iman's Cool uh, OFESTOR Galera, acabou de cair um drop do lado da safe zone, irmão Eu vou lá agora Espero que o cara não vá atrás de mim, tá ligado? Bom, vambora, gente Acabou de cair um dropzão aqui Vai que dropa coisa boa, velho Vamos ver Tô cheio de gente na mochila, só que eu jogo tudo fora, se precisar Vambora Vai ser treta aqui, hein, mano Vai ser treta, hein, tá arriscado a gente perder um monte de parada aqui Se ver a grupa, hein Tomar cuidado aqui agora Mó nevasca agora aqui Espero que esse turco não tenha grupo, né De amigos, se não, já viu, né Ele parece estar sozinho, parece que não conhece muito bem do jogo Vou descansar aqui, pegar a estamina O drop, quando é avisado que vai cair, ele leva dois minutos até cair do céu E você conseguir abrir ele Vamos lá Aqui estamos saindo da safe Vou parar aqui pra recuperar a estamina da safe Então vamos pegar as paradas E sair correndo de volta pra safe Vai ser interessante um drop do lado da safe zone, cara É sempre muito arriscado Um drop É muito arriscado Porque a noite tá perto da safe zone Estamos sozinhos Então isso tudo são fatores que deixam o lugar mais A ação mais perigosa Vambora Acabou de cair o drop, tá vendo ali na frente? Acabou de cair o drop Vamos lá, irmão Aqui é campo aberto Vou tentar aqui pra recuperar a estamina Bem arriscado que eu tô fazendo Parar aqui Essa mochila é gigante ainda, né Recupera um pouco mais a estamina É bom que a gente vê se tem alguém na região Vamos nós Só vai Parar um pouquinho aqui na moita 360 Ok No princípio tá vazio Vai Ok, galera A entrada é do outro lado Parece que é nosso Abre, estamos sem estamina Vamos lá Entrou Fechou Vamos ver o que tem esse drop aqui pra gente Vamos ver O que é esse drop Ah, é de placa de chumbo Corda Não é de arma É de tubox O que é bom É de tubox É coisa pra fazer bala Coisa pra fazer munição Não vou reclamar não, galera Poderia ser melhor Poderia ser de armas Aí seria perfeito Tem muita coisa não Não sei se não tem ninguém aqui Não tem nada Vamos embora daqui Fecha a porta Não sei se não tem ninguém na região 360 Pelo menos chegamos chumbo Tubox Pra fazer munição Né Tá bom Agora vamos voltando Em direção a nossa base Pra levar tudo isso aqui Muito bem Ok, galera Ok Não foi Não foi Não foi um drop Que Melhor do mundo Mas em compensação Foi um drop Que dropou Coisas pra fazer bala Uma vez eu peguei um drop Na live Que era um drop troll, cara Eu entrei nele Não tinha absolutamente nada Eu fui o primeiro a chegar Não é nem que falaram Ah, os caras pegaram tudo E tiraram os itens Não Não tinha Nada Sabe o que é nada? É nada Tipo assim Ou é bug Não, não era bug Tinha coisa Tipo assim Tinha pedaço de pano Tinha uma tira de pano Um pano sujo Era tipo assim Um drop troll Tomar cuidado Ó Eita porra Que susto, mano Tem um bicho aqui do meu lado Vou recuperar a energia E vamos voltar pra base Que é pra cá Tem um longo caminho Pra chegar na base Não encontramos carro Mas encontramos um drop Valeu um pouco Ver se tem alguém chegando aqui De longe Não tem ninguém aqui não Vai ser difícil chegar alguém aqui agora Acabei de chegar E o drop depois de Dez minutos Ele explode Logo É... Some tudo Então tem que tomar cuidado Quando o drop cair Pra você não chegar no drop Muito tarde Senão ele vai explodir E você aperta tudo Você vai ser explodido Dentro do Do drop É meio arriscado De eu voltar agora Pelo campo aberto Mas é o único lugar que tem Cara O drop foi no meio Do campo aberto Isso Isso é urso Tem um urso ali Atacando alguém Caraca Olha o urso pegando o cara Velho Ei Ei Venha aqui Eu vou te ajudar Venha aqui Eu vou matar o urso Caraca Caraca O urso nem me ouviu Velho Eu falava que eu matava o urso Mas deixa ele correr Olha o urso vai pegar ele Vai matar ele Caraca Olha o urso vai matar ele Olha Ei Mano Venha aqui Eu vou matar o urso Para você Venha aqui Venha aqui Venha aqui Thank you Venha aqui Oh, não é Ok, mano Nothing Thanks, mano Ei I want my way To get my stuff Ok, no You can kill the bear You can take the bear What's your name? What's your name? My name is Rasmus Ok, mano Go Bye-bye Ah, X9 Ah, X9 Ah, X9 Bora daqui, galera Bom Tem tiro pra caraca Chamei atenção Ele matei o urso Pro cara Salvei o maluco Tá ligado? O maluco ia morrer pro urso Ele ia morrer ali Com certeza Vamos voltar pra casa Tomar cuidado agora Que eu tô sem estalina nenhuma Vou ter que deitar algum lugar aqui pra recuperar Agora você pergunta Por que você não matou o cara? Não vale a pena O cara não tava pelado Não valeu a pena Ele tava sem nada Ele acabou de nascer Ele falou Eu estou indo pegar meus loots Que ele falou Ou seja, ele acabou de morrer em algum lugar Tá sem tempo Sem tempo, irmão Com esse drop Eu vou conseguir fazer mais bala de 12 Tem pólvora na minha base O box Pô, o cara tinha morrido ali O cara morreu em algum lugar Falou que ia buscar os itens dele E quando ele renasceu Tinha um urso atrás do cara Mano, mas que falta de sorte o cara, hein? Cara, cara aqui Cara aqui Ele não me viu Ele não me viu Caraca, tá muito rápido, velho Eu não vou conseguir matar ele daqui Putz, cara Eu tô sem estamina Eu tô voltando O cara tá muito rápido Pelo amor de Deus Deixa o cara, deixa o cara Tá muito longe Caraca, velho O cara passou na minha frente Ele não me viu, tá ligado? Ele tá indo pro drop Bom, tudo bem, galera Deixa o cara tá muito rápido O cara tava com muita energia Tô aqui pesadão O cara tá sem mochila também Ele corre muito mais rápido Caraca, velho O cara tava correndo que nem o Zambolt Que isso, velho O cara parecia o Zambolt correndo Ele tava armado Ele tava armado Eu queria matar ele O cara não me viu O cara simplesmente não me viu, cara Camufladão aqui no chão O cara não me viu O cara parecia Parecia um cavalo correndo, mano Eu não falei que essa área da safe zone É uma área que tem muito player Só que Tem um drop também que ajudou, né? Mas só aqui foram três jogadores Que eu encontrei Imagina quando o safe zone Tiver mais uma função De não ser só safe Imaginou? Com trade Putz, vai ter muito camper aqui, velho O boneco tá precisando mijar e cagar agora, velho Agora não é hora, tá muito apertado Calma, agora não é hora de mijar Não dá pra dar mole aqui Vou mijar logo aqui Antes que essa minha boneca Mija nas calças E tá começando a ficar de dia, cara O fim de inteiro foi a noite No final que fica de dia Tudo bem O jogo tem essa pegada radical da noite O cara vai chegar no drop correndo Vai ter nada pra ele lá Ele vai encontrar só o resto de um urso Que a gente derrubou Ou quem sabe o cara encontre o turco ainda lá, hein? E vai matar o turco ainda por lá Ouviu o tiro? Ouvi o tiro lá na direção do drop É aquele cara Falei que ele ia matar o turco Deve ser o turco que ele acabou de matar, mano Porque ele na região... Ah, não sei que tenha chegado outro grupo ali, né? Mas acho que foi o turco Ai, que doideira esse jogo É muito bom esse campo, velho Mesmo à noite É bom o jogo Perceberam que à noite tem uma outra temática, tá ligado? Né, burro? Shrek À noite o jogo cria uma outra atmosfera, né? Fica mais perigoso E também... Os jogadores ficam com mais medo Preparou? O turco tá cheio de medo da gente ali Esse cara veio andando que nem frenético A gente também acaba ficando com... Com medo Porque o senhor não sabe o que que tá na frente, né? Tem que tomar cuidado Porque aquele cara tava correndo que nem o Zambolt Ele tava pelado Ele tava assim, com uma arma e sem mochila Tava correndo muito rápido A gente tá com a mochila mal do jogo Muita coisa Muita... Muito peso Uma arma Um monte de coisa O cara é capaz Se ele voltar por esse caminho que eu tô fazendo Ele consegue Encontrar a gente no caminho, cara E pegar por detrás Nem sempre, mano É agradável Quando o cara chega Com muita rapidez Por trás de você, né? Então tem que tomar cuidado Olha que lindo Amanhã cedo do dia Aqui no vale Da montanha Cheia de neve Com a estrada aqui no meio Eu não canso de falar nos vídeos, cara Mas o jogo Além de ser muito bom O jogo tem um gráfico E uma ambientação Fantástica, cara Esses focos de neve caindo Torna o jogo único É um jogo de sobrevivência Muito bom, galera Ele tá em early access ainda Tem muita coisa pra ser feita no jogo É claro Mas ele tá Caminhando muito bem Bom, agora a parte mais fácil É só descer pra nossa base A nossa casa Fica ali pra baixo O trenó não funciona Eles tiraram o trenó do jogo Se não fariam agora Pra descer Seria muito mais rápido Mas Ai meu Deus Eu perdi vida nessa quedinha Ah, mano Meu Deus Vai, deita aqui Use a bandagem O trenó foi tirado Por um tempo Eu acho que eles vão Modificar o trenó E também ele pode Estar bugando Pras bases Entendeu? Pra tipo Antigamente você podia Entrar na base com um trenó Eu acho que agora Eles vão tirar E eu acho que eles vão Colocar o trenó Pra ser um carrinho de mão Pra puxar tronco Assim eu espero Faz muito sentido Ter um carrinho de mão Pra você montar a base Carregando ele com as torres Tem que tomar cuidado Pra não voar E cair na montanha E dropar tudo, né? Muito bem, galera Lar do oscilar Depois de um Caralho Botaram uma cabeça de Que isso, mano? Ah, não é possível, velho Os caras tão me trolando Não é possível, velho Tem um cara de perseguição O cara botou O cara botou uma cabeça Humana ali na frente Ah, meu Deus do céu Agora tem isso Agora Os caras ficam de marcação Botando um cabecinho Humana ali, cara É presente? Eu acho que é um presente Bom Chegamos na base Vocês viram isso, cara? Uma cabeça ali Era um boneco de neve Agora é uma cabeça Pelo menos o cara Deixou um presente Com um caixa ali, né? Beleza, valeu Galera Hoje o dia foi muito louco Não encontramos o carro Mas a gente já escolheu Todo D1 Partição de evento Matamos um cara É, salvamos um cara do urso Encontramos outro Pedra safe zone Pegamos o drop Foi um dia bem louco Foi um movimento Foi uma expedição Pro norte, literalmente O ponto mais alto do jogo É, eu não achei carro Tá muito difícil achar carro É, eu acredito que dentro De alguns dias Vai sair wipe Pra corrigir tudo Eu tenho a impressão Que vai ter wipe Geral Vai resultar tudo Aqui uma semana Eu tenho essa impressão Pelo que eles estão Querendo corrigir Dos bugs E das atualizações Que estão saindo de construção Isso é uma previsão Vocês tem algum lugar Que vocês gostariam Que eu fosse Se vocês estiverem Escreve no comentário Que eu vou dar uma olhada E quero ver Se vocês dão alguma ideia Diferente Eu tenho a impressão De que vale a pena Fazermos um posto avançado Lá no sul Do mapa Nessa região aqui No sul do oeste Do mapa Que é uma região Rica em armas Em B3 Tem o bootcamp Que é um acampamento militar Muito louco Só que é longe É uma outra expedição Uma expedição pro norte E já tá no norte Seria uma expedição Para outras regiões Fazendo um pequeno Posto avançado Pra achar o loot Guardar Trazer pra base Para isso um carro Seria muito bom Bicicleta Eles estão desenvolvendo Quem sabe Saia bicicleta o quanto antes Tomara Tomara Cavalo A gente sabe que vai ter no futuro Mas ainda não falaram nada disso Bom pessoal Hoje já foi muito louco Se você tá gostando Da série aqui de scam Deixa o teu like Se você for novo no canal Já pega o seu tamão Esmurra o botão de se inscrever Ativa o sino Pra receber lá todos os vídeos Muito obrigado Até o próximo vídeo Fiquem bem E um forte abraço